Aqui é o Street Fighter VI Terry Bogard, gameplay reveal. Aqui é o Street Fighter, gameplay reveal. Aqui é o Street Fighter, gameplay reveal. Aqui é o Street Fighter, gameplay reveal. em uma jornada. Venha pegar algo. Trabalhando em um lugar novo, experimentando novas coisas, encontrando novos faces e tendo boas lutas. Lutar, beber, comer, dormir, repetir. Seria? É uma boa vida. Eu vou pegar o chefe. É franquia. Deve ser o chute forte. O médio forte. O Rolls com o soco antigo, né? Do Real Bolt. Teve no King of Fighters 99 também. Crack shoot. Vamos ver esse Rolls aí. Basin Tackle. Barn Knuckle. Médio, fraco, Power Charge. Nossa, o golpe do Real Bolt, mano. Caraca, os caras colocaram todos os golpes dele, mano. Que maluco. Mais um. Aí. Opa, passou direto. Power Dark. Bastou o Wolf. O chute forte dele virou... Caraca. Sim, garoto. Sim, garoto. Sim, garoto. Nossa, essa magia é que se ficou linda. Essa drive, né? Olha isso. Caraca. 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 Mano. Esse... Esse Power Gaze é de cabeça para baixo no lado. Caraca. Caraca. Isso realmente eu não esperava, mano. Mano, eu tenho que ver em câmera lenta para entender o que está acontecendo. Espera aí. Espera aí. Vamos de novo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Me ajuda, Terry. Seus movimentos são... Cancelou o... Raising Tackle. Vamos lá. Aí, ó. Inimigo da física. Exatamente. Dane-se a física. Ele virou no ar. Ajeitou, parou. Aí carregou. Aí, do nada ele vira de novo. Aí vira com o pé, gira. Ok. E tá com o pé carregando, pegando fogo ali. Ó, a mãozinha, a mãozinha no cara. De cabeça pra baixo, toma. Sentido? Não, mas é bonito. Ah, cara, muito doido, muito doido, muito doido. Bem bolando, bem bolando. Como diria o saudoso Silvio Sousa. Bem bolando. Cara, muito louco, muito louco. É isso aí. Terry. Terry. Em Street Fighter 6, né? Fazendo Drive Rush. Ai, meu Deus. Agora. Agora é esperar pra ver o que a galera vai fazer com ele no jogo, né? A galera vai estar jogando ele na Gamescom. Então daqui a pouco vai ter uns gameplay dele, beleza? Voltando à programação normal.